O dinheiro, fruto do trabalho, ele traz benefícios incríveis, ele muda a sua vida, da família, etc. Por enquanto, eu não tinha ideia que eu se tornaria um dia um empreendedor e tal, mas eu me dedicava, eu me entregava, eu montei uma linha de fornecimento em marcenarias, em construções. Então eu pegava a minha clientela 15 horas com fome, cara. O serviço de pedreiro, pintor, é pesada, um monte de obra pesada. Então ali, pela fome, eu zerava duas, três viagens com 200 salgadinhos, cara. Chegava a vender 600 coxinhas por dia.